Música Bom, continuei. Primeiramente, meu aniversário hoje, muitas histórias que já passaram do futebol, começando pela base do Santos e hoje eu ia pegar no Havaí. É um momento especial para ti também na tua carreira, por estar vivendo esse momento no Havaí e uma oportunidade nova de trabalho que você me ensinou quando chegou na Havaí. Com certeza, né? Sempre que você inicia um trabalho, é uma esperança que se renova, de fazer um trabalho, de fazer história naquele determinado clube. É uma coisa que a gente falava assim que chegamos aqui e comentávamos isso. Vocês perguntavam qual era o motivo de eu aceitar esse desafio, o Havaí estava numa situação muito difícil no campeonato, com problemas até financeiros, administrativos. E eu falava que eu via com oportunidade. Eu acho que hoje, 40 dias depois, talvez um pouco menos da minha chegada, eu acho que as coisas mostram que eu tomei a decisão certa, que abracei a oportunidade. E, graças a Deus, os atletas também e todos que estavam aqui no Havaí também me abraçaram, me recebendo muito bem. E, por esse motivo, as coisas hoje estão melhores do que se apresentavam naquela época. Bom, você está completando 47 anos, é isso? Se não me valha a memória. E, junto também contigo, o ídolo da torcida do Havaí, que é o Marquinhos, né? E são duas pessoas que hoje estão tendo um papel fundamental nessa arrancada, nessa recuperação do Havaí. É possível seguir assim até o final da competição e atingir esse objetivo? É o que a gente pretende, né? Eu acho assim, não digo que o papel do Marquinhos seja mais importante que o dos outros, não. A gente está fazendo, eu estou fazendo o meu da melhor maneira possível, o Marquinhos está fazendo o dele, né? De liderar a equipe, de dar as assistências, de ter uma liderança positiva no vestiário também. E eu acho que todos estão fazendo bem o seu papel, né? Não só o Marquinhos, né? Hoje é o nosso aniversário, já deu os parabéns por ele ali. Mas eu acho que o segredo é que todos estão fazendo bem a sua parte. Até aqueles que não estão jogando, estão ajudando nos treinamentos, enquanto estão no banco de reservas, estão incentivando, estão dando uma palavra de apoio no vestiário, os jogadores não convocados. Você vai no vestiário nosso, tem todos os jogadores do elenco que estão no vestiário no dia do jogo, mesmo aqueles que não são convocados. Então eu acho que todos estão fazendo a sua parte, né? E se dedicando para fazer cada um o seu... fazer o melhor de si. Então, em prol do grupo, né? Então eu acho que é isso que está funcionando. A gente tem, cada um, né? Eu tenho a minha função de, como já falei, de escalar, de determinar que forma a gente vai jogar, de estudar o adversário. O Marquinhos tem essa liderança técnica, tem o fato de ser ídolo, ser o capitão da equipe. Ele está exercendo isso muito bem no dia a dia. Então, cada um tem a sua função. O Renan lá atrás, o Betão, enfim. Todos os jogadores têm a sua função e todos estão procurando fazer bem feito a sua função. Acho que o grande segredo é esse. Vou continuar, a tua ideia, né? Até que eu tinha mencionado depois do último jogo com o João Henrique, com a ausência do capa, era de colocar talvez o Luiz Gustavo fazendo a lateral esquerda. Mas o alemão sentiu no treino diante de ontem e ontem ele não trabalhou. Já foi passado para ti, se o alemão vai estar à tua disposição amanhã, sobre também o João Felipe. A gente viu que não iniciou como titular ontem, mas depois você colocou ele na vaga do Caio César. O que você está pensando em fazer nessas questões da lateral, já que o Gabriel atuou na esquerda, o Luiz Gustavo, para a direita, com a saída do alemão. E o João Felipe, no meio de campo, se tiver condições, vai para a partida? Então, o alemão, a gente vai até estudar o caso dele, ou ele vai fazer um trabalho ali um pouquinho, antes de entrar num trabalho tático, a gente vai fazer ele, ele faz um pouquinho ali fora, para ver como é que está se sentindo. Está com uma tendinite, tomou um pisão lá no jogo contra o Sampaio, vinha jogando com dor já. Aí teve um lance ali que ele pegou meio mal na bola, no primo ali no CT. E sentiu de novo o mesmo lugar, com um pouquinho mais, até uma dor um pouco mais aguda. Fez o exame, não foi nada de grave diagnosticado, mas aí a questão da dor, né? Tem o limite de dor, a gente não sabe quanto ele vai suportar de dor. É um pé, toda hora você está chutando bola, você está pisando, está doendo toda hora. Então, ou ele vai fazer um teste agora, e depois possivelmente entre no final do trabalho conosco, então a gente preserva ele, trata hoje, e trata amanhã o dia inteiro, e faz um teste antes do jogo, né? Tem essas duas situações para o alemão. O Luiz ontem também acabou saindo do treino, sentiu um pouquinho, né? A gente colocou ele na direita e o Gabriel na esquerda, e sentiu um pouquinho durante o treinamento de ontem. Também vai fazer um trabalhinho ali à parte, ver como é que está, está com um pouco de dor. Mas assim, a questão do Gabriel na esquerda é uma coisa que para mim está bem clara, eu acho que o Gabriel fez bem a função ali, não vai ter talvez o apoio que o Kappa nos dá, o ataque, né? Aquela transição ofensiva do Kappa, apesar de ontem no treino ter chegado uma ou duas vezes na frente. Mas vai nos dar uma consistência defensiva muito boa, um jogo aéreo muito bom, esse time vai ficar com a equipe alta ali defensivamente. E se precisar durante o jogo a gente abrir um pouquinho mais, a gente tenta uma outra alternativa, vamos pensar numa alternativa para explorar. Talvez vou colocar ali um jogador que tenha mais um apoio, põe o Renato ali para tentar ter essa saída já com o hotel, e põe o atacante. Enfim, temos que ter alternativas, mas a princípio é o Gabriel, e na direita, vamos ver ali o alemão, se o alemão não puder, vamos ver o Luiz Gustavo. Se o Luiz Gustavo não puder, aí tem o Gustavo também, que treinou muito bem ontem, vem treinando bem, aliás, bate muito bem na bola, é um jogador tecnicamente muito bom. Então a gente tem essas dúvidas, não é que vocês sabem que eu não gosto de esconder time, não estou falando mistério, realmente tem, não tenho como falar agora, talvez daqui para o final do treino esteja bem claro, até para vocês que vão acompanhar o treino, a equipe que vai iniciar, mas quanto ao João Felipe, se ele tiver condições, estiver ok, a gente vai ter o mesmo critério que teve o Betão. Não dá para ter o critério com o Betão, o Betão saiu do jogo contra o Bragantino, vai voltar a jogar, o João Felipe saiu contra o Bragantino e não vai voltar a jogar. O mesmo critério com o Betão, serve para o João, se estiver em condições de jogar, volta, o Caio retorna ali para ficar com opção, mostrou que tem potencial para jogar, já mostrou a cara, já mostrou a sua qualidade, e a gente é mais um jogador que a gente ganhou, aí o Caio Santos a gente sabe que a hora que precisar pode colocar para fazer essa função, mas normalmente se tiver condições de jogo, estiver sentindo confiante para jogar, vai o João Felipe. Acho que é isso, não tem mais outras dúvidas não. Você está observando o trabalho de ontem, principalmente quando o Havaí é atacado, a gente vê a função do Romulo Vim vindo ajudar muito pegando o lateral, vindo ajudar muito aqui, claro que o Marquinhos ficando lá na frente, até porque ele não tem mais essa condição física para ficar correndo, dando esse pique para vir ajudar aqui na marcação. Então, que importância tem o Romulo, além dele lá na frente, fazendo os gols que ele está fazendo, esse bom momento que ele vem vivendo, mas para ajudar também dentro dessa disposição na marcação? Eu acho fundamental. O futebol hoje, todos têm que... Vamos botar, todos não, vamos botar a exceção do Barcelona, que é uma equipe que às vezes opta por defender com sete jogadores, porque tem três jogadores que voltam um pouquinho, só para fazer uma sombra, mas que resolvem o jogo na frente. E o adversário também não vem com tantos jogadores, sabendo que tem ali o trio ali na frente que pode gerar problemas. Mas o normal do futebol é isso, a gente vê as equipes voltando, a seleção brasileira está dessa forma também. Então a gente quer que o Romulo volte, eu não quero que o Romulo corra até a bandeirinha de escanteio, até o lateral, não ser uma virada de bola, uma hora ou outra tem que vir, mas a intenção é que o Romulo volte um pouco, depois ele vem para dentro e quem pega o corredor é o Gabriel, no caso, o trajador do Romulo. A questão do Marquinhos, ele tem condições de voltar, só que se a gente puser o Marquinhos, o Marquinhos volta toda hora e vem, e vem dele jogar 70, 80, ele vai jogar 45. A gente quer ter o Marquinhos máximo possível no campo, em uma sequência maior de jogos que a gente puder. Então a gente está optando por poupar em alguns momentos o Marquinhos, mas tem hora que o Marquinhos volta lá do Romulo, até no treino aconteceu, o Romulo estava atacando, ele voltou acompanhando o lateral, ele não tem problema nenhum em voltar, ele não tem limitação física para fazer isso, a gente simplesmente procura colocá-lo em uma situação confortável para evitar que ele tenha um desgaste desnecessário. Mas o Romulo está sendo realmente, para mim que eu não conhecia o jogador, eu posso dizer que para mim é uma grata surpresa, eu não tinha muita expectativa, eu não conhecia bem o Romulo, vi jogando algumas vezes ano passado, depois saiu um pouquinho de cena e para mim é um jogador moderno, um jogador que todo mundo quer, um jogador que todo clube quer, que briga por todas as bolas, intenso, colocamos na cabeceira que ele tem que terminar a jogada, tem finalizado bastante a gol, tem feito os gols, então acho que tem sido muito importante, é o que eu falo, está fazendo o papel dele, não é mais importante que ninguém, mas está fazendo bem feito o papel dele. O Código Ney, ontem depois do treino, a gente percebeu que teve uma conversa, sua com os jogadores, depois do presidente, a diretoria foi chamada, o Marquinhos depois foi para a entrevista e falou, o teor dessa conversa, primeiro sobre as dificuldades que o Alvai vai enfrentar, tendo esse jogo com o Paissandu, e depois da questão salarial, foram boas notícias que foram dadas para vocês, que teve o seu grupo de jogadores, em relação também à dificuldade, o que foi passado? O presidente está trabalhando, a gente sabe, até o fato de ele vir aqui, se reunir com os atletas no meio do campo, na frente da imprensa, mostra que ele não está se escondendo em nenhum momento, ele poderia muito bem chamar dois jogadores na sala dele, ali quietinho, e falar alguma coisa, mas não é o perfil que a gente tem visto do presidente Batistotti, ele tem realmente exposto as coisas para os jogadores bem claramente, ontem ele conversou, explicou a situação, explicou que alguma coisa seria resolvida já de imediato, e a outra para a semana que vem deve ser resolvida, os jogadores entenderam bem, deram esse prazo a mais, sei lá, de alguns dias para aí, dez dias talvez, porque eu acho que o combinado vai se pagar até o dia 25, se não me engano, e semana que vem você vai possivelmente no dia 5, mas os jogadores estão vendo também o empenho dele, a gente sabe que não tem, dinheiro não brota do chão, a gente tem que ir atrás, ele está indo atrás, eu acho que passa para o planejamento, eu acho que para o ano que vem, se a gente permanecer, eu acho que tem que já se começar agora, pensar no ano que vem, para se fazer um planejamento, para se ter uma coisa bem equacionada, e para você não ter uma despesa maior que a receita, enfim, uma coisa parece básica, mas no futebol não é, porque começa a aparecer coisa do passado aí, ações trabalhistas, não sei se é o caso do Avaí, mas em outros clubes que eu trabalhei era assim, você tinha tudo equacionado, mas aí aparece uma ação trabalhista de dez anos atrás, aí vem um bloqueio de cota, e você já não tem mais aquela receita, mas eu acho que o presidente deu boas notícias sim, falou olho no olho, os atletas tiveram oportunidade de questionar qualquer coisa que tivessem de dúvida, deu essa oportunidade para todos falarem, aqueles que quiseram se manifestar, se manifestaram, e a conversa anterior foi exatamente como o Marquinhos falou, a gente está, cada vez fica mais preocupado, quanto mais eu ganho, mais incomodado eu fico, de não deixar a coisa, a coisa degringolar, a coisa ficar ruim de novo, como estava antes, então a gente tem que estar sempre atento, tem que estar vigiando, para que a gente não tenha aquela, aquela arrogância, aquela empáfia de achar que já somos os caras, entendeu, aquela soberba, porque aí a gente vai começar a cair, não tem jeito, a gente está em um percentual de aproveitamento, que é uma coisa surreal, a gente está fazendo, a gente está vendo o que a gente está conseguindo fazer, mas você vê aí, qualquer campeonato é difícil uma equipe fazer o percentual que a gente está fazendo, a gente está com 80 e poucos por cento de pontos nos últimos sete jogos, desde que o Evandro assumiu em São Luís e eu vim depois, então não é fácil, mas também não quer dizer que tem que acabar uma hora, a gente tem que ir empurrando, vamos fazendo, vamos fazendo, e é isso que a gente tem preocupação, que a gente não comece a perder um pouquinho o foco, a economizar de dar um carrinho, de dar um pique para marcar, entendeu, depois eu marco, no próximo jogo a gente ganha, não, a gente tem que ver como a gente está vindo até agora, e não estou alertando, porque achei que mudou o comportamento, não, quando o João vira, vocês viram que foi 90 e tantos minutos desse jeito, mas a gente tem que alertar antes de acontecer, não adianta acontecer, eu ia falar depois, então a gente está procurando falar isso, o Marquinhos falou muito bem ali também, como capitão da equipe, também enfatizou isso, que a gente tem que estar todo mundo mobilizado, ou ajudando o outro, e eu acho que o caminho da nossa vitória é esse, é muita luta, muita transpiração, e a gente tem jogadores para definir o jogo para a gente. E aí, aí em cima desse assunto, dessa conversa, né, Cláudio Neto, ontem após o jogo, até para não ficar em uma dúvida, não gerar muito de comentário, que realmente acabe gerando algum tipo de especulação, essa conversa que teve dos jogadores com a diretoria, já estava pré-estabelecida, ou foi no momento que foi uma ideia sua, de chamar os dirigentes que estavam acompanhando o treinamento, ou foi o pedido dos jogadores? Não, não, ontem, ontem, os jogadores conversaram conosco, Betão especificamente, veio conversar conosco, comentou que alguns jogaram pessoal no vestiário, começa aquela conversa do vestiário, né, poxa, era dia 25, já foi dia 25, hoje já é dia 28, e não aconteceu nada, né, e passou para mim, para o Jusceli, para o Agnello, enfim, aí conversou conosco, olha, está acontecendo isso, os jogadores estão questionando, tal, vem falar comigo, vem falar com o Marquinhos, né, que a gente, nós estamos mais experientes, tal, e aí começou aquela conversa, aí o Jusceli pegou o telefone, ligou o presidente, o presidente falou, não, pode deixar que amanhã eu estou aí, vou conversar com eles, o partido do Jusceli, né, a gente passou, uma coisa até de hierarquia, né, a gente passou para o Agnello, para o Jusceli, até chegar no presidente, eu tenho essa questão de, não gosto de falar, não, direto o presidente, acho que tem pessoas ali para, ele pode falar direto comigo, mas eu não posso falar direto com ele, acho que eu tenho que respeitar a hierarquia, então a gente conversou, o Jusceli ligou para ele, ele se prontificou a vir aqui, conversar com os atletas, partiu do presidente, né, e ser no meio do campo ali, eu acho que foi até bom, e ficou claro para todo mundo, que teve essa conversa, onde foi do presidente, o Jusceli ligou para ele, dele querer marcar essa união com os atletas. Ô, Codinei, quando você chegou, você tinha até mencionado, que não tem nada escrito, em lugar algum, que o Havaí não pode ganhar todos os jogos, daqui por diante, né, e o torcedor é claro, vai, se empolga, e quer vencer a maior parte dos jogos, mas, pensa assim, vamos ganhar todos os jogos, até agora, desde que você chegou, só o empate, o resto de vitórias, daqui a pouco a gente já chega, a oito jogos de vencibilidade, se vencer, no caso amanhã, já é praticamente metade de um turno, onde é que pode parar? Eu fiz essa mesma pergunta, depois do jogo do Joinville, mas, onde pode parar esse Havaí, e essa questão que você mencionou, de, ganhar todas, talvez não, mas não perder, nenhum jogo até o final? É, a gente, a gente está briga por isso, né, eu falei, na minha chegada, a gente não conhecia muito bem ele, que ia conhecer ainda, e que a gente ia jogar todos os jogos para ganhar, dependendo da estratégia, jogo a jogo, se vamos jogar com bloco alto, bloco baixo, enfim, e a gente realmente não tem, eu falo para os jogadores, não tem limite, né, não tem, a gente vai jogar, joga o próximo, ganha o próximo, joga o próximo, ganha o próximo, o que a gente não promete é vitórias, né, a gente não está vindo aqui prometer facilidade, prometer vitória, ah, ver no estádio que a gente vai dar um show, e vai golear, e vai ganhar fácil, a gente está prometendo luto e organização, é o que a gente está entregando, né, eu não gosto de prometer uma coisa que eu não vou entregar, ah, vou marcar pressão o jogo inteiro, não vou dar um chutão, vou dar um show de bola, o que eu sempre falei para vocês é o que está acontecendo, a gente espera que a gente consiga, como eu falei, ganhar o segundo turno, a gente está, né, somos líderes do segundo turno, com quatro pontos na frente do Atlético, e é isso que eu estou falando com os jogadores, vamos manter a liderança do primeiro turno, vamos ver o que vai dar para a gente isso, pô, se ganharmos todos os jogos até o final, a gente vai subir, não tem jeito, hoje a gente está em terceiro, né, uma coisa que a gente, era um sonho, né, hoje é um objetivo, a gente pode tratar como objetivo, porque se falasse isso aí, quando eu cheguei, ah, pô, eu tenho um sonho da gente subir, eu concordava com vocês, está muito difícil, hoje, a gente tem uma rodada que se a gente ganhar, a gente continua em terceiro, na próxima rodada, se ganhar, é em terceiro, a gente tem uma coisa bem plausível, se os atletas estavam se dedicando daquela forma, não sabendo onde ia parar depois da primeira vitória, depois da segunda vitória, eles não sabiam onde ia ficar, a gente chegou a ganhar e ficar em décimo segundo, décimo terceiro, né, eu acho que agora que a gente, sabendo que ganhando fica no G4, eu acho que com maior razão ainda, eles vão correr, vão se dedicar, vão batalhar, agora uma hora pode ter um insucesso, aí a gente conta, né, com inteligência, com a compreensão do torcedor, na hora que acontecer, sendo em casa, sendo fora, sendo no próximo jogo, sendo daqui a 10 jogos, enfim, o dia que tiver um tropeço, que o torcedor saiba, entender que o que a gente fez até agora, foi muito bom, né, a gente sabe que é difícil, o torcedor é passional, e está com expectativa de acesso, e a gente não pode pedir essa racionalidade ao torcedor, mas eu como comandante, eu tenho que ser racional, e saber que uma hora pode acontecer a derrota, a gente quer adiar o máximo possível, né, não queremos perder, ninguém gosta de perder, mas o dia que perder, que a gente tem essa leitura, de saber que a gente construiu, fiz uma pontuação boa agora, e não é uma derrota, que vai nos impedir, de conseguir mais nada na frente, então a gente passa isso para os atletas, para não colocar um peso maior para eles, no que eles já tem, que já é difícil, jogar em casa, com casa lotada, no G4, em terceiro, agora estamos em quarto lugar, desculpa, estamos em quarto, mas se ganhar, vamos para terceiro de novo, a gente em quarto lugar, entrar em campo, na frente do torcedor, com essa expectativa toda, já é um peso que eles têm que carregar, se eu começar a botar, não, tem que ganhar, tem que manter a invencibilidade, tem que, não, a gente tem que fazer o que vem fazendo até agora, brigar por todas as bolas, se tiver que dar carrinho, dá carrinho, tiver que pôr a cabeça para o cara chutar, para o balão entrar no gol, põe a cabeça para o cara chutar, e aí no final a gente vê, ganhamos fácil, ganhamos difícil, empatamos, foi fogo, ou perdemos, mas jogamos para caramba, lutamos até o final, resultado não dá para prometer, a gente pode prometer entregar essa, essa luta aí, essa organização. Então, o que vocês pensam para essa luta? Eu traço meio assim, um paralelo, da mesma forma que a gente foi jogar contra o CRB, né, nós fomos jogar contra o CRB, o CRB estava no G4, a gente tentando chegar próximo do CRB, a gente foi com uma certa cautela, mas sabendo que a vitória era fundamental, então acredito que o dado vai vir da mesma forma, não vai vir como um franco atirador, porque vem de uma vitória, conseguiu três pontos na última rodada, talvez ele olhando a tabela, o empate contra o Havaí não seja um bom resultado, como um empate para nós contra o CRB, por ser um time do G4, não era um bom resultado, mas uma vitória é excelente, coloca ele na briga, como a vitória lá contra o Céu Vênus colocou na briga, então a gente tem que tomar cuidado, o dado é um excelente treinador, organiza muito bem a sua equipe, a gente sabe que vai ter dificuldade, mas temos totais condições de vencer o jogo. Valeu gente, até mais. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti